A partida foi na Arena Pantanal, sede da Copa do Mundo. O Cuiabá saiu na frente. Cleverson cruzou e o Washington balançou as redes. 1 a 0 com direito a choro na comemoração. O Colorado só escapou da derrota aos 40 minutos do segundo tempo. Rafael Moura matou no peito e mesmo desajeitado completou para o gol. Os clubes voltam a se enfrentar no próximo dia 15 no Beira Rio.